Música Meus caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez nos encontrando para a nossa Léxio Divina que tem sempre como base o texto do Evangelho do domingo e para este domingo que é o décimo domingo do tempo comum o texto do Evangelho está em Marcos 3, 20 a 35 versículos 20 a 35 e o texto diz o seguinte E voltou Jesus para casa e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar e quando os seus tomaram conhecimento disso saíram para detê-lo porque diziam Ele enlouqueceu E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam Está possuído por Beuzebú E também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas Como pode Santanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir E se uma casa dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter Ora, se Satanás atira contra si próprio e se divide não poderá subsistir, mas acabará Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences se primeiro não amarrar o homem forte Só então poderá roubar sua casa Na verdade, eu vos digo Tudo será perdoado aos filhos dos homens Os pecados e todas as blasfêmias que tiverem preferido Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo Jamais será perdoado É culpado do pecado eterno Isto porque eles diziam Ele está possuído por um Espírito impuro Chegaram então sua mãe e seus irmãos E ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo Havia uma multidão sentada em torno dele Disseram-lhe Eis que tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram Ele perguntou Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com olhar Os que estavam sentados ao seu redor disse Eis a minha mãe e os meus irmãos Quem fizer a vontade de Deus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então, meus caros amigos Esse texto do Evangelho vai ser analisado Vai ser o Evangelho como base Para esse domingo em todas as missas E ele apresenta alguns pontos assim Que nos questionam Em primeiro lugar No primeiro momento ali A gente percebe a família de Jesus O texto fala Seus irmãos Suas irmãs estão ali E depois Dá a impressão que eles vão até a casa No primeiro momento onde Jesus está Então E eles mesmos falam Enlouqueceu Quer dizer, no primeiro momento eles não compreendem Porque a mensagem de Jesus Ela vai De encontro E assim dificulta Muitos de compreenderem Porque ele traz novidade Então ele não observa muito a lei Do passado Então ele Ele tem como base a lei do amor A lei do perdão Então ele anda com as prostitutas Ele anda com os pecadores Ele anda O jejum não é tão observado Então Jesus traz uma lei um pouco diferente E que traz Então para muitos questionamentos Por isso que Até a sua própria família Agora também nós temos Olhar aqui o hebraísmo Para nós Nós temos um linguajar Onde que nós temos Uma certa diferença Entre irmão Primo Mas na cultura Mas na cultura hebraica Então todos são irmãos Meus irmãos Minhas irmãs Então por isso que o texto Dentro do contexto original Traz esse aspecto Outro ponto também Que aparece Aqui na figura Do evangelho Na linha do evangelho São os escribas Que vem de Jerusalém E eles então Começam também A acusar Jesus Então eles falam Que Jesus age Pela ação do maligno E aí Jesus então Responde Como pode Santanás expulsar O próprio Satanás Então ali Como de fato Essa mensagem Que esses escribas Trazem É sinal de inveja Então quer dizer Eles também não compreendem A mensagem de Jesus No primeiro momento O fato de Jesus Por exemplo Andar com os cobradores De impostos Jesus Até convidar Mateus Por exemplo Que era Cobrador de impostos Para fazer parte Da sua equipe Dos seus discípulos Zaqueu também E enfim Tantas pessoas Que passaram Até A seguir Jesus Depois da conversão Depois da mudança De vida Naturalmente Que para seguir Jesus Também nós temos que Deixar para trás Os pecados Os erros Mas esses então Escribas Demonstram Uma certa inveja O que Jesus realiza O que Jesus faz E a eles Jesus então Fala Que o pecado Não será perdoado O pecado Contra O Espírito Santo Então exatamente Porque Atingiu o próprio Cristo O fato de dizer isso Comparar Jesus Com o maligno Porque o maligno Na verdade Ele divide Quero o mal Das pessoas Não quero o bem Do homem Enquanto Jesus A mensagem dele É totalmente diferente A mensagem do amor Ou a mensagem Da reconciliação Mensagem do perdão Então Jesus Traz uma outra Mensagem Então por isso Que para eles Jesus diz Não terá perdão O pecado Contra o Espírito Santo Quer dizer Contra o próprio Cristo Agora Agora e por fim Nós vemos Aqui Que nós também Devemos fazer parte Da família De Jesus Então quando Aparece no terceiro Momento do Evangelho Os irmãos Aqui está Sua mãe Seus irmãos Que vieram Também te buscar Então quer dizer Aí Jesus Responde Aqueles que Ouvem a minha palavra E colocam em prática Essa minha palavra Sim São meus irmãos Minhas irmãs Minha mãe Então É o que nós Podemos hoje Fazer uma análise Bem pessoal Eu estou Sendo Fazendo parte Da família De Jesus Estou colocando Em prática Os ensinamentos De Jesus Façamos então Uma análise Muito pessoal Um questionamento Muito pessoal Precisamos fazer A vontade De Deus Para também Fazermos parte Da família De Jesus Que Nossa Senhora Interceda sempre Por nós E nos ajude A fazer sempre O que Ele Nos disser Através da sua Mensagem Através da sua Palavra Através dos seus Ensinamentos Para assim Todos nós Sermos também Membros Da família De Jesus Passamos agora A bênção final O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 이야기를 Amém 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 Amém.